Siga o Foodrap no Spotify E não perca, perde o pensamento Lá na Espanha tem moleque anormal Com apenas 16 já encantando geral Se um dia cê achou o pessoal que ele ia mal Você se enganou porque Lamine ia mal É o cara É a joia da Espanha, moleque tem a manha Uma temporada jogando e já vem fazendo façanha Não se acanha, parece um veterano de campanha Já prevejo o auge dele lá no topo da montanha Me empolguei Mas quem que não se empolga Com apenas 16 olha o que esse pivete joga É aquilo que eu digo pô por mais que os anos passem Enquanto umas lendas saem de cê notas nascem Tá dando gosto de ver o menino jogar A ginga que ele tem até me lembra um lugar É tanta habilidade que não dá pra acompanhar Não é pra menos o ídolo dele é o Messi e a inspiração é Neymar Lá na Espanha tem um moleque anormal Com apenas 16 já encantando geral Se um dia cê achou ou pensou que ele ia mal Você se enganou porque Lémini ia mal Na escola ele ia bem só que uma vez ele extravasa E a prof do Ia mal foi cobrar o nosso guerreiro Lémini por que é que cê não fez lição de casa? Desculpa professor eu tava decidindo a euro Cava naquele ofício de entortar zagueiro Representando a Espanha e chocando o mundo inteiro Teve quem provocou mas ele não se importou Me entortou um rabiô que tomou no rabiô Mais jovem a jogar e a marcar pela Espanha Lá no Barcelona a mesma marca ele revela Mais jovem a jogar e a marcar na Eurocop E outros recordes não cabe aqui no rap Põe na tela Tá causando espanto uma lenda tão precoce Não culpo ia mal afinal nem teve choice Que quando era bebê um ET esteve lá E passou para o Lémini uma poção daquele dom interestelar Lá na Espanha tem um moleque anormal Pápenas de cc ai cantando geral Se um dia cê achou ou pensou que ele ia mal Você se enganou porque Lémini ia mal É o cara É o cara